Boa tarde pessoal, meu nome é Juliana, eu faço parte aqui da Secretaria Estadual da Tela Saúde. Estou aqui para desejar boas-vindas a todos, tá? Nós estamos iniciando agora no horário, eu venho passar alguns comunicados para vocês, vocês enquanto estiver a palestrante Sandra de Andrade estiver comentando, se alguém tiver dúvidas em alguma questão, pode utilizar o chat aqui no final. Eu vou trazer para ela, tá? Esse momento de discussão, essas perguntas, essas dúvidas, ou até se vocês quiserem complementar algo, e também a questão sobre o certificado. Eu vou estar passando para vocês o link do certificado, pelo chat também, que vocês têm uma avaliação lá, que vocês precisam fazer para depois você gerar esse certificado. Essa avaliação, no caso, é comentando sobre o que vocês acharam da web palestra, tá certo? E depois que vocês fizerem essa avaliação, aí vocês vão poder obter, fazer o download já do certificado de vocês. Lembrando aqui, tem um tempo para esse certificado ficar disponível. Então, vocês terminando aqui a web palestra, então vocês já vão logo fazer essa parte do certificado, porque fica só 24 horas na plataforma. Então, também vou estar passando para vocês um link, onde vai ter todas as instruções de como vocês vão fazer o cadastro, tá? Porque quem ainda não tem o cadastro na nossa plataforma, precisa fazer o cadastro para depois ir na página do certificado. E em qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, também a gente vai estar passando um e-mail e vocês podem entrar em contato com a gente. Então, hoje nós temos essa web palestra, que será transmitida também pelo YouTube, posteriormente ela vai estar lá. Se alguém tiver depois disponibilidade, ou quem ainda não viu que alguém não conseguiu assistir, pode depois encaminhar esse link para outras pessoas. vai estar aqui no canal da SESPE. E só você se procurar pela temática de hoje. Nós hoje temos o prazer de termos como palestrantes, Sandra de Andrade Heráter, que temos como tema de web palestra a atualização da nomenclatura brasileira para laudos do colo uterino e áreas do ônibus genitais. Passa a palavra para a Rose, que também é da Saúde da Mulher, daqui da Secretaria, e após isso nós temos a apresentação de Sandra. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, eu sou Rosane Firmino. A Secretaria de Saúde, junto com a GEASME, que é a Gerência de Atenção à Saúde da Mulher, e o Laboratório da Mulher, doutora Messeis Pontes Cunha, estão promovendo essa web palestra com o tema de atualização da nomenclatura brasileira para laudos do colo uterino e anos genitais. E será ministrado por doutora Sandra Heráter, que está aqui presente. Ótimo. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre um tema que é importantíssimo dentro do planejamento e do programa de prevenção do câncer de colo de útero, que é a nomenclatura. Então, nomenclatura é um conjunto de termos e designações que são usados por uma área específica de conhecimento. Então, à medida que esse conhecimento vai sendo acumulado, lógico que essas nomenclaturas, de uma forma geral, elas precisam de atualizações. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E só para vocês, no próprio título, não é? No tema da palestra, vocês observam que houve uma ampliação. Então, nós não vamos falar apenas da atualização da nomenclatura brasileira para laudos do colo uterino, mas também para áreas anos genitais. E aí, vamos contemplar o canal vaginal naquelas mulheres pós-esterectomia, por neoplasias e também o canal anal. Esse documento, ele encontra-se disponível nesse link aí, a qualquer pessoa que queira dar uma olhada no documento na internet. Ele foi elaborado por nossos queridos professores, Vanduzia Miranda, Fernando Luiz e Aria, Mauro e Cílio Fronza. E, na verdade, é resultado de um trabalho de dois anos, onde a Vanduzia levantou essa bandeira. Eu lembro que nos congressos ela questionava muito, principalmente a área de glandular, que é a área que ela mais se dedica a estudar. E houve todo um processo para que chegássemos a onde chegamos em junho. Então, em junho, o Instituto Nacional de Câncer, ele aprovou a utilização da nomenclatura da tese de 2014 na íntegra com a nomenclatura de decisão psicopatológica do Paulo Perino em termos de saúde pública aqui no Brasil. Então, vocês vão ver que foi um trabalho feito com consultas, com participações, contribuições, onde se discutiu e realmente chegamos à conclusão que é necessário haver uma comunicação o mais homogênea possível. É necessário também que haja não somente uma nomenclatura que eu possa usar no meu país, mas principalmente aqueles que fazem pesquisa, se tinha muita falta de uma nomenclatura que pudesse também ser entendida por outros países. e nós agora temos essa possibilidade não apenas para Paulo Perino, mas também para o canal-anal, com essa atualização que fizemos. A proposta é que essa atualização seja incorporada ao SISCAM no primeiro semestre do ano que vem. Então, comunicar o que se vê no material, no laboratório, aquela pessoa que é responsável na conta por definir as condutas que melhor possa cuidar daquela mulher. Isso é algo que nós temos desde o idealizador do método de cacheiro, que foi o Papa Nicolau. Então, desde o início, o Papa Nicolau propôs uma terminologia, propôs uma nomenclatura para comunicar àqueles que iriam receber o resultado do exame que a gente estava vendo no laboratório, o que ele via na portada, o que ele via no material examinado. Então, inicialmente, nós temos a classificação, a primeira, que é a do Papa Nicolau, que classificava o estregaço cervical em classe 1, 2, 3, 4 e 5. Na classe 1, alterações normais, dentro da normalidade, na classe 2, alterações benignas, na classe 3, presença de células anormais, na classe 4, sugestivo, de malignidade, e na classe 5, a senão invasor. Posteriormente, em 1956, o Reagan bem propôs que dentro do que a classe 3, do Papa Nicolau, comunicava ao médico assistente, poderia-se ser mais específico ainda. Então, ele propõe o termo de estrasil, falando de um crescimento celular proliferativo, anormal, e que isso teria uma possibilidade de ser graduado de acordo com o comprometimento que houvesse no repitério. Então, ele classifica em displasia leve, moderada, circulada, carcinoma em 5 e carcinoma em azul. Posteriormente, isso é que, em 1968, substitui o termo de displasia por meoplasia e intrepiterial e oferece graus para essa neoplasia intrepiterial. Então, correspondente à displasia leve, ele sugere grau 1, grau 2 para displasia moderada, grau 3 para displasia acentuada, carcinoma em 5 e carcinoma em azul. A Organização Pan-Americana para a Saúde, em 1972, também faz apresentação de uma proposta de nomenclatura e aí a gente percebe a primeira ampliação da visão. Então, nesse momento, a proposta seria que em alguns materiais, alguns estrelhaços, era impossível dar um diagnóstico. Teriam materiais que seriam negativos para as células anormais, neoplasias, teriam materiais que seriam necessários repetir e veja como isso se aproxima mais da nossa realidade de plantada. E ele traz o conceito agora do Reagan de displasia. Então, displasia leve, moderada, intensa, carcinoma em círculo, carcinoma invasor, inova, trazendo para a gente a possibilidade de dar informações sobre a pitéria glandular e também sobre células de autógrafa e outras origens que poderiam ser identificadas no estrelácio cérebro vaginal. Posteriormente, em 1990, já com o conhecimento, uma cúmula do conhecimento da história natural do câncer cervical, ele observa o comportamento da neoplasia interpterial, o grau 3 e o carcinoma em círculo, em termos de conduta clínica, não mudava. E aí, ele agrupa o grau 3 ao grau 3 e o carcinoma em círculo e o carcinoma invasor. Até 1990, essa era uma das inúmeras propostas para a nomenclatura do material que a gente sentava na bancada. E várias outras propostas eram utilizadas em países diferentes, não havendo uma uniformização dessa nomenclatura. Uma série de acontecimentos leva e faz com que os estudiosos americanos proponham um grupo de estudo para tentar definir uma nomenclatura criada por americanos para americanos. E aí, eles se reúnem na cidade de Bethesda. Eles se reúnem em 1988 na cidade de Bethesda e a proposta que surge é uma proposta que no seu esporte serviu como estreia para o que se tem hoje. Ela foi melhorada, mas basicamente ela mantém a estrutura na sua grande maioria original. Então, eles propõem a avaliação da qualidade dessa amostra. Se essa amostra é satisfatória, se essa amostra é insatisfatória para análise e ele traz a satisfatória mais limitada também nesse contexto inicial. A categorização da amostra se existe alterações em células epiteliais, se é negativo para células neoplasicas, traz também as alterações celulares penígnas reativas no contexto. A normalidade em células epiteliais é estamosa e aí ele dá essa possibilidade agora de você classificar alterações que eram um pouco mais do que inflamatórias, mas não tinha todos os critérios para você classificar com uma lesão ainda interterial de baixo grau com aniquião com uma disfrazia leve. Então, ele trouxe essa dicotomia, ele propõe que de acordo com o comportamento biológico das lesões, as lesões elas fossem classificadas entre baixo grau e alto grau. Ele traz essa novidade porque era entendendo-se como funcionava a história do HPV junto ao epitélio, entendendo-se que as lesões de baixo grau elas geralmente estão associadas ao HPV que não se incorpora ao material genético e por isso tem uma frequência de regressão muito alta do comportamento biológico é um e aquelas lesões de alto grau ele incorpora a disfrazia moderada acentuada ou a NIC2 ou a NIC3 carcinoma e cinto nessa lesão interperial de alto grau entendendo que ali o comportamento biomolecular intracelular é diferente o material genético do HPV de alto risco incorporou o seu DNA dessa célula e a frequência de progressão do carcinoma invasor era muito maior e as condutas deveriam ser condutas mais internecionistas e coloca o sinoma invasor isso realmente assim foi um marco na leitura do material citológico dos esperassos cérebros vaginais e traz também a questão de estudar-se com mais detalhes a normalidade em células FLA glandulares então ele traz o conceito também de atipílias e células glandulares o conceito do adenocarcinoma em cito do adenocarcinoma invasor do adenocarcinoma de edalmétrio então ele traz a possibilidade de no laudo citomatológico essas alterações serem mais detalhadas traz também outras neoprasias malignas e em 1988 ele coloca avaliação hormonal nesses esperassos que a gente está examinando dois anos depois em 2001 outro encontro houve e culmina com a publicação dessa atualização do Betejo que é em 2001 e aí nesse momento houve um aperfeiçoamento naquela proposta inicial observou-se que a pessoa que está na bancada olhando o esfregaço você observar se o esfregaço tem 50% 75% para poder falar se é satisfatório para poder falar se é satisfatório mais limitado então todas as dificuldades que havia no dia a dia no diagnóstico na avaliação da amostra fez com que fosse repensada a terceira classe que havia antes de satisfatório mais limitado então você deu uma dicotomização na avaliação da amostra então você tem que se preocupar e falar sim amostra insatisfatória ou insatisfatória e sendo insatisfatória relatar a causa do motivo de ser insatisfatório manter as alterações celulares benignas e reativas as anormalidades em células epidemiais escamosas e aí ele traz a lesão de baixo grau a lesão de alto grau e o fascinome invasor porque são conceitos que estavam bem estabelecidos mas aqui nas atividades de células escamosas no significado indeterminado ele propõe agora que você no seu laudo você faça a menção se não pode se afastar de uma lesão de alto grau isso em 2001 porque os estudos começaram a mostrar que aquelas que havia atividades elas escamosas que apresentando características limita que não não tinha atividade suficiente para ficar até no alto grau essas atividades quando você acompanhava essa mulher que fazia a coposcopia fazia a biópsia dependendo do estudo que você pegasse até 90% dessas mulheres iam ter uma lesão de alto grau já quando você não via essa possibilidade a probabilidade dessa mulher com a lesão de alto grau era bem menor então a partir desse momento quando você olhasse um esfregaço que não tivesse critério suficiente para graduar em lesão de baixo grau lesão de alto grau o carcinoma invasor e você tivesse aquelas atividades celulares você ia ter a preocupação de pensar posso descartar uma lesão de alto grau ou não posso descartar uma lesão de alto grau e isso ficou muito mais assim exigindo um maior detalhamento do observador com relação a comunicar para o médico assistente que aquela mulher deveria que tenha pipias estamãs de significado indeterminado mas que a gente não pode afastar uma lesão de alto grau ela precisaria ser abordada de uma forma mais incisiva melhor e nesse caso nós aqui no Brasil passamos para fazer a foboscopia dessas pacientes mudamos a foboscopia e ele trouxe também a normalidade de células arteriais glandulares e essa atualização ela contou tirou excluiu o abuso porque antes você tinha atipi em células epiteliais estamosas e atipi em células epiteliais glandulares de significado indeterminado isso muitas vezes trazia uma confusão na interpretação desse diagnóstico então a conduta com a paciente na maioria das vezes era aquém do necessário quando era por exemplo atipi em células glandulares as pessoas tinham a tendência a conduzir como se fosse atipi em células escambosas enfim trazia confusão então isso em 2001 foi cortado e também a atualização de 2001 aportou a avaliação hormonal por relação a microbiologia por relação aos organismos que você durante a leitura do material você pode identificar o Betes já trouxe que o importante do profissional era relatar micro-organismos que tivessem necessidade de um acompanhamento ou um tratamento específico então você relataria no seu laudo a tricoloníase os fungos que o motor consistente com tânida a modificação da flora sugestiva de vaginose as bactérias consistente com a quinomais e as alterações celulares consistente com o vírus eicosínticos essa foi a proposta já em 2001 do Betes com relação a análise dessa microflora vaginal entendendo que o exame de psicologia com ótica prioritariamente é para estudar as células se elas são normais ou anormais então a microbiologia não é o ponto forte do estregaço psicológico processado pela coloração capa-nicolau não é a gente dá esse ato a gente dá essa informação mas não é essa a essência do exame o exame foi pensado para rastrear lesões precursoras e câncer de colo de útero e canal anal também atualmente então e o Brasil então o Brasil em 1988 ele tinha uma nomenclatura essa nomenclatura trazia alguma coisa do sistema Betesda mas apenas alguns conceitos não havia uma uniformização para todos os estados isso começou a ser pensado a partir do programa piloto Viva Mulher então a medida que o Viva Mulher ele foi ganhando força nacional como um programa que realmente estava direcionado a identificar essas mulheres e reduzir a mortalidade a importância de colo de útero na época então a sociedade civil junto com o Ministério da Saúde o Ministério da Ação Social começou a desenvolver um esforço na direção de se melhorar a qualidade tanto não apenas da coleta mas também do processamento do material da comunicação desse diagnóstico para o médico assistente então esse movimento que aconteceu fez com que em 1998 fosse definida uma nomenclatura para a rede pública do país para o SUS e nesse nesse momento os conceitos e os termos eram ainda baseados no sistema Bethesda de 1988 essa nomenclatura em 2002 em função do encontro que houve em Bethesda agora não era mais uma proposta de americano para americano mas nessa atualização eles abriram a possibilidade de outros países participarem o Brasil teve representação da Sociedade Brasileira de Psicotologia do Instituto Nacional do Câncer nessa atualização de 2001 então nossa nomenclatura ela nossa nomenclatura ela sofre uma mudança sofre uma atualização mas ainda não não representa na íntegra a proposta do Bethesda de 2001 então em 2002 a gente tem uma nova proposta 2006 existe um encontro com relação a manter direcionar essa assistência ao câncer do Paulo de Útero pensando numa coisa homogênea para o país todo em 2012 também e essa proposta que nós temos atual era resultante desse processo de 1988 até agora principalmente incorporando essa visão de o sistema de informatização não é que atualmente é a sissão mas a época foi lançada como o sissão onde você tinha a possibilidade de estudar nos diversos estados como o estado diagnóstico quais eram as lesões mais identificadas você tinha a possibilidade de ir atrás dessas mulheres então foi toda uma construção para chegarmos hoje no que temos de nomenclatura na bancada então muita coisa do que temos hoje é uma estruturação daquela revisão de Bethesda de 2001 só que Bethesda 2001 já foi atualizado e nós estamos com Bethesda de 2014 trazendo uma atualização naquela estrutura básica inicial então a proposta atual aprovada é que nossa nomenclatura ela representa na íntegra a nomenclatura do Bethesda de 2014 que é a nomenclatura que se usa em publicações de trabalho se usa em comparação de estudos então essa é a proposta que estará sendo implantada no sissão a partir do ano que vem e o que ela traz muita coisa permanece e alguns detalhes são ajustados no geral e o peso maior realmente é na questão do granular então nós vamos manter o tipo da amostra convencional e em base líquida então o esfregaço convencional ele é a base de todo rasteio no Brasil até o momento mas já se começa em alguns locais você tem a possibilidade do rasteio com a base líquida então com a base líquida você reduz dramaticamente a questão da insatisfatoriedade da amostra ou biócitos dessecamentos sangue no material e ainda tem a possibilidade do AP de você fazer a identificação do vírus do HPV nesse material então há a possibilidade de você marcar se é convencional o seu material ou em base líquida vai ficar também a adequabilidade da amostra avaliar se é satisfatória e sendo satisfatória você vai notificar se você tem elementos da zona de transformação se você tem componente endoscerevital presente ou se eles estão ausentes isso é o que nós atualmente temos como o epitério representado na amostra onde falamos se temos epitério que temos epitério estromoso granular e metafásico não é o nosso atualmente descrevemos assim na questão da insatisfatoriedade da amostra permanece o espécime rejeitado não processado por que seria o que nós temos como fase pré-analítica onde nós vamos falar que existe erro na identificação do material a lâmina está usando danificada e outras incompatibilidades que faz com que não faça pré-analítica esse material já seja dado como rejeitado e insatisfatório e mantemos espécie processada e avaliada como insatisfatório do povo e aí nós vamos falar da extensão do material o esfregar o esfregar suberto mais de 75% da amostra o sangue morpiosos até fato de desertamento contaminantes ternos sobreposição celular e outros nesses outras pausas eu não sei como é que fica registrado o termo estatístico mas por exemplo eu boto muito por processamento inadequado da amostra por defeito técnico de coloração por uso inadequado da resina porque a gente recebe muito material que a resina não é resina legal mas não sei se isso estatisticamente é isso a gente não consegue visualizar fica só outras causas outras causas embora aqui no laudo tenha que ser registrado mas a nível do sistema de informação só para visualização mas não para você extrair essa informação provavelmente com a implementação no SISCAM talvez venham itens tipo tabelas para que esse outro também seja uma opção de escolha porque isso seria muito interessante a gente tem que avaliar a amostra que o laboratório não processou de forma adequada e aí da resquida que a gente dá por escrito mas depois no monitoramento então categorização da amostra você vai maldar se a amostra é negativa para a lesão intraperial ou malignidade ou se existe a normalidade nas células arteriais em existir a normalidade nós vamos para o item 4 interpretação e resultado esse item 4 corresponde ao atual diagnóstico descritivo que nós temos então no item 4 nós vamos ter sub-itens então nós vamos ter achados não neoplásticos os achados não neoplásticos eles vão ser classificados em variações celulares da homeoplásica que são alterações que a gente já trabalha na nomenclatura atual por exemplo metaflasia escamosa atrofia porém foi acrescentada a possibilidade de você descrever por exemplo alterações celatóticas metaflasia tubária alterações relativa a gravidez então nós não tínhamos essa possibilidade antes de descrever na estrutura da nomenclatura mas a gente colocava como observação no laudo hoje não hoje a gente tem a possibilidade de marcar e isso ser estatisticamente avaliado posteriormente alterações celulares relativas associadas a inflamação nós já acabamos com isso ser recito colicular radiação dispositivo intrauterino e aí entra essa questão que é muito interessante que é a presença de células glandulares em mulheres pós-cistereotomia então há a possibilidade agora de a gente informar isso não é frequente mas encontramos em pacientes pós-cistereotomia epitério glandular e esse epitério glandular está aí por conta de uma adenose epitério glandular proveniente das glândulas de Bartolini epitério glandular proveniente do ducto tubário que ficou ali na cúpula então assim antes nós vimos e não escrevemos botávamos só lá em cima esclamoso e glandular então quando o médico assistente pegava esse laudo ele não achava estranho que a mulher de telecomisada tivesse epitério glandular no material mas aí agora a gente coloca esse material está aí e ele vai estar consciente do que não que tem epitério glandular e o médico que estava analisando o material o técnico que estava analisando o material sabe que essa mulher é esterectomisada não é? não é? ele também poderia pensar que havia um erro de investigação isso não vai acontecer mais porque isso entrou como uma caixa bem evidente aqui agora na nova nomenclatura isso tudo aqui antes ficava em operações celulares benignas relativas ou reparativas agora está bem desfixada eu penso que quanto mais você subclassifica mais exige daquela pessoa que está olhando aquele material critérios bem estabelecidos exige debruçar-se sobre ele para melhor definição morfológica então todos temos a ganhar agora com essa nova nomenclatura essa atualização da nomenclatura os organismos então atualmente nós trabalhamos com lactobacilos copos sugestivos de clamília bacilos supracitoplasmáticos e outros bacilos então saiu esses agentes que nós vamos referir no nosso laudo a partir do próximo ano tricomonas organismo fúngico vaginose bactérias consistentes com actinomais alterações de vírus herpes e alterações consistentes com megalovite então retirar isso aqui foi um ganho importante porque muitas vezes havia um desvirtuamento da indicação do Papa Nicolau o Papa Nicolau era indicado muitas vezes para se saber qual era o agente ateológico do prurido que aquela mulher tinha do parimento da secreção do ardor quando na verdade Papa Nicolau não tem essa finalidade outras vezes se perdia tempo olhando células metafásicas com inclusões perinucleares para definir que aquilo era sugestivo por infecção por famílias quando com a biologia molecular você ainda é nossa biologia molecular não precisa mais estar com a probabilidade de errar muito alta sugerir algo que você tem outros métodos muito mais adequados para diagnosticar então foram retirados outra coisa também que eu vi era uma questão cultural que eu ouvi muito falar mulher que tem lactobacilos tranquilo esse material não precisa se preocupar porque provavelmente isso aí não vai ter atipia leve em ano então assim acho que muito bom a gente vai limitar bem mais a preocupação para os aspectos citomofológicos e não para os agentes que ficam no fundo da lâmina eu bem comecei a fazer citologia eu tinha que saber se o passivo era bifiteróide ou não se ele tinha duas bolinhas eu tinha que saber isso e me preocupar com isso na realidade eu não tinha que estar preocupando com isso eu tinha que estar me preocupando com os aspectos nucleares da célula com os aspectos cicoplasmáticos da célula então isso aqui eu acho que foi importantíssimo essa mudança por relação ao item 6 são 8 nós vamos citar as células endometriais em mulheres com idade igual a superior a 45 anos então esse item é contemplado atualmente lá no finalzinho do nosso laudo como presença de células endometriais na pós-menopausa ou acima de 40 anos fora do período menstrual quando é acima de 40 anos então hoje em dia qualquer célula endometrial que você observe do CH sua mulher igual ou maior de 45 anos deve ser assinalado deve ser informado para o clínico porque cada vez mais patologias endometriais acometem mulheres cada vez mais jovens então a gente tem que estar em alerta porque você pode através de estregaço século vaginal identificar células endometriais sugerir ao clínico que elas estão presentes e ele investigar uma patologia endometrial com relação a normalidade de células epiteliais nós temos a normalidade de células escamosas então essas basicamente mantém a estrutura que a gente tem atualmente então são células escamosas atípicas significado indeterminável asciais células escamosas atípicas não podem excluir uma lesão de alto grau asciai então lesão intratelial escamosa de baixo grau lesão intratelial escamosa de alto grau lesão intratelial escamosa de alto grau com características suspeitas de invasão e carcinoma de células escamosas então isso aqui células escamosas atípicas de significado indeterminável a gente vai de acordo com as nossas diretrizes se a mulher tem menos de 30 anos ela vai repetir daqui a um ano se a mulher tem mais de 30 anos ela repete por 6 meses porque em sua grande maioria essas alterações tendem a desaparecer quando a mulher faz um novo exame e não representam um risco elevado para ter uma lesão de alto grau naquelas mulheres vocês vão ver que mais na frente a gente vai poder fazer outras sugestões naquelas mulheres que fazem por exemplo psicologia em meio líquido e ela tem mais de 30 anos você pode fazer uma investigação para DNA dela perder de alto risco e em sendo presente você já tria essa mulher para uma comoscopia não vai pedir para ela repetir por 100 meses mas aí é preciso que o meu material me possivelite fazer esse estudo nas lesões escamosas atípicas não poderiam excluir lesão intrapitalial de alto grau é consenso que essas mulheres elas têm que ser investigadas do ponto de vista coposcópico então caminha para coposcopia lesão lesão intrapitalial estamosa de baixo grau você pode repetir esse exame porque as lesões intrapitaliais de baixo grau elas fazem parte de um comportamento biológico do vírus HPV em que ele não se aponta ao DNA e sua grande maioria 80 90% dessas pacientes são mulheres jovens e que essa lesão vai regredir espontaneamente qual é a lesão intrapitaliais de baixo grau que a gente vai ficar atento aquela mulher que repete o exame e persiste com essa alteração essa mulher merece ser estudada com a coposcopia as lesões intrapitaliais estamosa de alto grau precisa ser encaminhada para a coposcopia de biopsia quando eu tenho uma paciente que tem um diagnóstico de lesão intrapitaliais estamosa de alto grau com característica suspeita de invasão eu que faço diagnóstico de bancada e faço assistência também isso pra mim é importantíssimo porque se a minha biopsia fala o resultado da biopsia que a paciente traz pra mim ela fala pra mim que é só um grau 3 mas eu tenho uma citologia que sugere uma suspeita de invasão minha conduta com a paciente não vai ser só um epzé da zona de transformação por cirurgia de alta frequência eu vou pedir pra que seja feito um plano uma investigação mais aprofundada dessa desse canal dessa mulher porque a cirurgia faz com que eu fique pensando será que isso aí não tem um carcinoma já microinvasor então informar de forma adequada o que eu estou vendo no meu material na bancada pra quem tá definindo a conduta pra aquela mulher é importantíssimo e os carcinomas de célula escanose que é igual a biopsia com a psicofobia com biopsia não tem nem o que pensar o que mudou de peso eu penso que mudou não é é a questão das nossas atuais células adípticas de significado determinado gandulares possivelmente não neoplásica que não se pode afastar da zona de alto grau deixa que dificuldade pra gente que tá com o material na frente da gente a gente olha aquelas células glandulares ali e a gente vai interpretar essas células pra comunicar de forma mais adequada ao médico assistente e ele possa conduzir adequadamente essa paciente se as células são atípicas de significado indeterminado já diz o grau de dificuldade da gente definir qualquer coisa sobre essas células glandulares e na bancada havia uma preocupação de dizer se não era possivelmente não neoplásica ou não pode afastar a lesão de alto grau acontece que como isso aí tem baixa reprodutividade então a discordância entre observadores era muito alta e também a discordância com a paciente ali caminhada pra fazer coposcopia por biópsia então isso trazia simplesmente a falta e a dificuldade de se ter critérios que definisse esses termos que a gente tem na pacificação atual então o que mudou mudou que agora a gente tem que falar o seguinte você precisa dizer apenas as células endocernicais são atípicas sem outras especificações essas células elas são ainda mais atípicas sem outras especificações ou essas células glandulares são atípicas e você não consegue sequer dizer que acontece isso se é endocerical ou se é hemometrião então agora a gente a gente tenta é ir ao máximo da possibilidade de interpretação morfológica dentro de um grupo que antes era tão misturado agora não agora ele consegue dizer pra gente de onde essas células importantíssimas se sugerem uma série caso endometriais e sendo células endocericals atípicas aí sim existe a possibilidade de você na bancada encontrar critérios que desfavoreçam a neoplasia ou em ser dos células anobulares atípica você comunicar que existe a possibilidade disso aí favorecer uma neoplasia então acho que ganhamos muito com essa nomenclatura pra o do lado isso era uma coisa que vangúzia falava em todos os congressos todo mundo que conhece a doutora vangúzia não ouvia ela falar nessas questões e hoje a gente tem isso bem mais destrichado isso bem mais direcionado de forma a comunicar melhor o que a gente está tendo na ANA para o médico assistente e saiu também células atípicas de significado indeterminado de origem indefinida saiu também dando continuidade nós mantemos o adenocarcinoma endocérvical em cito o adenocarcinoma endocérvical o adenocarcinoma endometrial o adenocarcinoma esterino não é raro encontrar no estregácio certo vaginal adenocarcinoma de ovário de endomérico nesse material de tubas uterina de gástrico às vezes de adenocarcinoma intestinal e você encontra essas células no canal vaginal e o adenocarcinoma sem outras especificações sem a possibilidade de você sugerir uma origem em forma específica então células glandulares atípicas fotoscopia fotoscopia investigação de canal investigação de endomérico essa mulher com células glandulares ela vai ser olhada de uma forma muito mais ampla muito mais ampla o item 8 são outras neoplasias malignas e aí os linfomas os sarcomas então neoplasias raras mas que podem acontecer no colo do útero o item 9 seriam as observações com 200 caracteres para você descrever nas observações e aí a gente encontra muito atualmente observações que por exemplo fala eu no diagnóstico lesão intraperial de baixo grau e nas observações coloca-se rara células profundas atípicas que não se pode afastar uma lesão de alto grau na verdade as observações elas não são para você colocar uma dúvida que você tem que elaborar para definir o que é mais importante para o médico assistente que está na ponta é saber se a mulher tem uma lesão de baixo grau ou é saber que essa mulher tem uma adipia células escanosas que não se pode afastar uma lesão de alto grau então assim é importante que essa observação ela ela seja para se fazer notas educativas notas explicativas mas que a gente procure ao máximo tentar comunicar da melhor forma para o médico assistente a conduta que ele deve tomar com essa mulher então essas observações precisam ser concisas objetivas e que tem a finalidade de nortear a conduta que o médico assistente vai ter são sempre notas sugestivas explicativas a gente cada profissional ele tem a diretriz mas a diretriz não ingesta a conduta do profissional mas a gente como está olhando o material a gente tem essa possibilidade de fazer essas notas impedir testes adjuvantes então esses testes eles tem a possibilidade de serem feitos se eu tenho material meio líquido e aí você pode fazer o estudo da biologia molecular para identificação do HPV de alto risco-alcoogênico que estaria indicado na investigação de alterações citológicas quando não são observados achados anormais a coposcopia e aí a gente tentaria excluir a doença no segmento após tratamento de neoplasia intertelial de alto grau para a gente excluir a possibilidade de doença residual sabemos que a mulher que faz um antaf por um aniquidor e que mantém HPV de alto risco nesse nesse colo de útero a probabilidade dela vir a desenvolver persistência em doença recidiva e residual é muito alta então ficaria indicado fazer biologia molecular também nas citologias que eu já falei com as mulheres acima de 30 anos por que não fazerem mulheres abaixo de 30 anos porque a história natural da infecção pelo HPV é que as mulheres elas desde o início da atividade sexual até os 30 anos a infecção pelo HPV ela se mantém alta e aí você estaria trabalhando em cima de algo que o próprio organismo ele teria a possibilidade de limpar sem falar que faz um estresse maior para essas mulheres então após 30 anos sim investigar o HPV nas mulheres que teriam atividades escamosas antes dos 30 anos repete esse exame acompanha para ver se vai haver a limpeza dessa infecção outras possibilidades que temos também a questão dos biomarcadores então na nova nomenclatura você tem essa possibilidade de fazer a imunocipa química os mais utilizados atualmente é a P16 e a P67 então a P16 é uma proteína supressora tumoral e na presença da infecção pelo vírus do HPV de alto risco oncogênico ela vai ser expressada vai ser hiper expressada ela vai estar aumentada e através da imunocipa química pertence isso no material o P16 é o marcador para proliferação celular então a utilização desses dois biomarcadores nos materiais que se tem dúvida se realmente aquilo ali é uma lesão de alto grau ou aquilo ali a metaprasia imatura ou aquilo ali são células reativas enfim é possível fazer esses biomarcadores e definir que aquilo ali é uma lesão de alto grau e a nova nomenclatura nos traz a possibilidade de fazer também o diagnóstico e comunicar o médico assistente os laudos do rastreio do câncer de canal anal então há 30 anos que o mundo sabe e o mundo estuda e o mundo se debruça sobre o tema de que o câncer de canal anal em pessoas de risco e em pessoas de risco seriam homens que fazem sexo com homens homens e mulheres HIV positivos mulheres que tiveram neoplasia genital induzida por HPV e aí entra colo de útero vagina e pulva transplantados de órgão sólido então o mundo todo já sabe que esse grupo de pessoas precisa ter um programa de rastreio de câncer de canal anal como existe o rastreio de câncer de colo de útero inclusive existe similaridades entre as duas regiões e o processo de rastreio também é através da citologia então a citologia anal ela agora é contemplada para que se possa laudar de acordo com a nova nomenclatura brasileira para laudos citológicos tanto do colo terino como diários anogenitais e aí a citologia é colhida com a escovinha no cérebro tal umedecida do soro fisiológico pode ser tanto confeccionada o esfregaço de forma convencional colocado meio líquido e as células estudadas elas também serão células estamosas glandulares e metaclásicas então isso aí é é uma possibilidade para que assim que as autoridades entendam que é necessário fazer câncer rasteio para câncer de canal anal em pessoas de risco como parte do programa de atenção à saúde pública nós já vamos ter essa possibilidade de laudar essas lãs que chegarem para nossos laboratórios então muito obrigado é eu espero que possamos utilizar ter mais familiaridade no próximo semestre com essa nomenclatura tudo que é novo nos tira da nossa zona de conforto e é normal que inicialmente existam algumas dificuldades mas com certeza tudo isso só vai fazer porque a comunicação entre profissionais a comunicação entre médicos assistentes entre cantada e assistência melhore e a comunicação também nas nossas publicações também vai se tornar muito mais tranquilos muito obrigado temos algumas perguntas aqui Sandra para você temos pessoas perguntando quando é que essa nomenclatura ela entra em vigor no caso Rafael Douglas então de acordo com a nossa assistência Joyce para assuntos do CISCAM tudo está sendo trabalhado para o primeiro semestre do ano que vem não é mas a gente sabe que tem toda uma burocracia todo um processo mas tudo indica que o primeiro semestre do ano que vem tenhamos já incorporado ao CISCAM a nova nomenclatura temos aqui também Cristine Cardoso pelo que entendi ela rebutou no primeiro semestre do ano que vem acho que é válido colocar a dúvida de lesão de alto grau para alertar para a possibilidade de uma lesão maior é é possível solicitar biologia molecular para HPV a nível estadual ou atualmente nós não temos disponível a biologia molecular na rede pública nós atualmente não temos temos apenas em questão de pesquisa então pontualmente alguns hospitais eles têm a possibilidade de fazer a biologia molecular mas ainda muito restrito a questão de pesquisa de estudos tanto na área de pólito útero como de canal anal então temos aqui também Leonardo Ranzelin boa tarde as mudanças na parte clandular foram ótimas e também achei a supressão das células metaplásticas imaturas muito positiva pois gerava algumas dúvidas verdade com a metaplasia imatura tanto em pólo de útero como em canal anal tem que ter uma interpretação muito cuidadosa porque não raramente você pode interpretar essas células como lesão de alto grau então assim metaplasia imatura é uma dificuldade metaplasia imatura seria uma daquelas possibilidades se a gente estivesse disponível de fazer pesquisa para HPV fazer P16 P67 porque realmente assim tanto em uma área como em outra área a gente precisa ter muito cuidado com as metaplasias imaturas temos também aqui Samara da saúde da mulher de Jago Atão qual a possibilidade da coleta em meio líquido fazer parte da tabela do SUS então então eu penso que tudo é determinação atualmente quanto o sistema único de saúde gasta para tratar um pacinoma invasor e sem ter muitas vezes a possibilidade de curar essa mulher essa mulher vai para cuidados paliativos eu penso que é uma questão só de priorizar o que realmente se quer a gente precisa entender que desde 1988 que teve aquela grande mobilização para se impactar a curva de mortalidade por câncer de colo de útero então todos nós que começamos aquela mobilização a grande mobilização nacional naquela época hoje a gente está muito frustrado o que se faz com certeza a gente salvou muita vida salvamos muita vida mas a gente não impactou ainda está entendendo aquela curva que queríamos impactar naqueles anos então alguma coisa precisa mudar nessa forma de rastrear câncer no Brasil porque o que se faz está se fazendo há mais de 40 anos e a gente não consegue resultados impactantes então assim eu penso que tem que haver uma grande mobilização nacional para a gente mudar essa forma de rastrear eu penso que fazer rastreio com DNA de HPV vai ser o que vai dar um up uma possibilidade de mudar isso fazer rastreio com HPV você tem que ter um meio de conservar esse conservar esse meio de conservar pode servir para a psicologia em meio líquido então eu penso que se a gente quer mudança a gente tem que a gente tem que sentar e estar disposto a fazer uma grande relação custo-benefício para ver o que se gasta hoje tratando a lesão invasora o que se gasta hoje com pacientes em cuidados paliativos em radioterapia e quimioterapia que na maioria das vezes não vai salvar a chance de salvar é bem reduzida então assim tem que mudar eu penso que não dá para em pleno 2020 analisando toda a nossa história de curva de mortalidade por câncer no país a gente continuar fazendo a mesma coisa ó não tem como é que a gente faz a mesma coisa e a gente quer ver resultado diferente isso não tem muita lógica não a gente tem que mudar tem que mudar isso e muda para meio líquido citologia muda para a gente fazer DNA de alto risco tá entendendo porque de jeito que está a gente ainda está conseguindo mudar muito a realidade não e olha que já faz muito tempo que desde 1990 que eu venho caminhando com rastreio de câncer prevenção de câncer mobilizações não está se tendo resultado adequado assim ainda é triste para mim receber uma mulher no INIPE com uma lesão invasora que já não não tem mais nem cirurgia é rastoterapia e terapia tá entendendo então assim outra vez é cuidado com o aliativo mesmo tem mal o que fazer é precisa se mudar eu acho que é uma questão só de definir mesmo determinar que vai ser assim e ser não tem só sociedade se mobilizar as pessoas que são aquelas que coordenam se dispôr vai querer ficar mudando não acho que é uma coisa tão inacessível não para o sistema também temos aqui Sandra Rafael também ele perguntou Sandra além das psicologias do colo terino e anal você vê crescimento do rastreio pela psicologia em outros tipos de amostra assim a psicologia por exemplo no laboratório em que eu trabalho ela não faz a gente não faz psicologia geral não é mas assim a psicologia é a forma mais simples por exemplo de eu determinar se um nódulo na tireoide ele é benigno ele pode ser um carcinoma papilado tireoide a psicologia ainda é uma possibilidade para nódulos de mama a psicologia tem uma amplitude para para estudo e para diagnóstico não é? tudo que é órgão superficial você pode funcionar colher as células e confeccionar o esfregaço pode ser estudado agora sim nos programas de rastreio de câncer eu penso que o mais importante é o óbvio de útero canal anal assim ligado à saúde da mulher em termos de assistência mas se faz psicologia de todos os outros órgãos que possa permitir por exemplo a pulsão aspirativa com a mulher pina é psicologia de aglônica a sala lotou então assim a gente abriu um estreno que é como se fosse uma segunda sala que tem algumas pessoas que não conseguem visualizar a gente o chat da gente e aí tem pessoas que fizeram pergunta como Renê Arthur ele boa tarde ele gostaria se a citologia anal poderia ser uma atribuição da biomedicina ou só do médico então essa pergunta ela é uma pergunta muito interessante você sabe que existe uma umas questões que estão supra assistência à saúde você sabe que existe isso existe toda uma dificuldade técnica então assim o profissional para colher uma citologia anal ele tem que ter um preparo de abordagem de acolhimento porque é uma área que ainda é cercada de muito preconceito mas o ideal mas o ideal mesmo era que isso pudesse ser oferecido no PSF quem é responsável pela coleta da citologia cervical no PSF essa pessoa deveria ser treinada para colher a citologia de canal anal porque é assim que deve funcionar então no SUS que eu sabe a grande parte da citologia cérebro vaginal ele exige que a pessoa que tem nível superior na área de enfermagem a enfermeira é que ela está habilitada para colher então essa mesma pessoa poderia ser treinada para colher também canal anal obrigatoriamente não tem que ser o profissional médico inicialmente talvez porque você precisa treinar muito bem as pessoas que não tem conhecimento dessa área mas do mesmo jeito que uma vagina pode ser lacerada uma vagina pode ser traumatizada pode doer pode sangrar assim vai acontecer com o canal anal também então assim eu penso que se a gente quer colocar citologia anal para rastreio em saúde pública a gente tem que pensar que da mesma forma que funciona o rastreio com o colo de útero deve funcionar o rastreio para o grupo de risco para conseguir canal anal perfeito Sandra também temos aqui Iris a frequência do rastreio é adequada a cada três anos após dois anos consecutivos negativos para malignidade então precisamos fazer com que seja isso seja feito assim eu pensei que muitas pessoas criticam o Brasil tem uma incidência muito alta e você vai deixar essa mulher três anos sem preventivo gente a mulher vai ficar três anos sem uma citologia oncótica mas não é que ela ficar três anos sem um exame ginecológico não anualmente a mulher tem que ir para visita com o ginecologista ou com o médico do PSF os PSFs tem que ter equipado tem que ter condições muito médicos sentar lá colocar um espectro uma luz olhar para o outro dessa mulher então assim existe um discurso que não coloca na prática o que está já na diretriz sabe um tempão querendo dizer isso como é que a nossa população que é uma população que não tem higiene na maioria das vezes com dificuldade de higiene que não tem uma boa alimentação essa mulher vai ficar três anos sem uma citologia gente vai ficar sem um citomínio sem a citologia sem um papo nicolau não vai ficar sem um exame ginecológico entende agora se na unidade que eu trabalho eu não olho essa mulher o colo útero dessa mulher com um espéculo e eu eu não 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 aí o problema não está na diretriz o problema está na forma de se trabalhar na forma da assistência até onde eu saiba toda mulher tem que ter um exame ginecológico pelo menos um mês por ano mas o preventivo não preventivo se você tem dois negativos com elementos representativos da junção exame colunar essa mulher ela pode ficar três anos para repetir um outro e se a gente fizer o rastreio por DNA de HPV se essa mulher tiver negativa para um DNA de HPV os estudos mágicos ela pode ficar até cinco anos negativa para um HPV de alto risco então assim a questão é como funciona a assistência à saúde da mulher que faz com que os profissionais tenham esse discurso de medo e não cumpra diretrizes que funciona muito bem em muitos outros lugares entende? Perfeito parabéns Sandra pessoal a gente chegou no horário da gente mas eu queria responder a Josinei Josinei Oi ainda dá tempo de responder uma pergunta na verdade é uma que equivale para duas podemos sim mas pelo horário a gente já passou mais um ano de Josinei só para responder a Josinei eu me chamo Joyce sou da área de saúde da mulher da equipe faço parte da equipe alguns que estão aqui nessa nessa web palestra já me conhecem só respondendo a Josinei a gente tem planejamento sim para realizar capacitação para profissionais que realizam a coleta a gente já está fazendo isso esse ano a gente fez com todos os cuidados que a pandemia requer e é o laboratório da mulher que está acolhendo esses profissionais para a parte prática o que a gente tem feito a gente avalia através de indicadores como é que está a questão da qualidade dessa coleta e a partir daí a gente convida esses profissionais que na verdade é um convite não é uma convocação e a gente faz essa capacitação teórica e prática também no momento a gente está fazendo com poucos profissionais devido a pandemia mas se Deus quiser ano que vem vamos ver a questão da vacina vamos ver como é que se comporta a pandemia porque aí a gente vai convocar e convidar também vários profissionais que a gente tem visto os indicadores muito altos em relação aos exames insatisfatórios então a gente vem monitorando isso mas a gente não abriu para o estado todo a gente está fazendo desta forma até em relação a otimização mesmo desse processo então a gente tem que ver qual é o município a unidade que está tendo a maior incidência de insatisfatório a gente convida os profissionais de lá dessa unidade e realiza essa capacitação no laboratório da mulher eu estou vendo a pergunta ali substituto de cultura de secreção vaginal e sim eu sou a cultura de secreção vaginal é o último momento que eu chego eu tenho que tratar com a sintomatologia clínica e com a lâmina direta sorofisiológico hidróxido de potássio no microscópio isso já me dá condições de tratar 90% juntou a clínica com a lâmina direta raramente eu vou precisar de cultura foi perfeito Sandra mais uma vez nós só temos que agradecer a sua participação sua disponibilidade eu que agradeço falar de um tema tão palco e tanto eu sei que muitas perguntas mas ó reforçando eu deixei aqui no chat o link do pessoal me deu certificado mas tem algumas pessoas que não conseguiram entrar nessa sala porque essa sala ela tem uma quantidade mas a gente abriu uma outra sala e o pessoal não consegue visualizar esse chat mas consegue visualizar a gente e consegue visualizar o slide então o pessoal que tá aí que não tá conseguindo visualizar o chat ó registra de presença você que cliquem lá vão na plataforma de ensino lá vocês quem não é vai precisar fazer um cadastro quem estiver visitando a plataforma pela primeira vez lá vocês vão procurar o registro de dezembro e a temática de hoje com a palestrança de hoje vocês vão ter um tempo de 24 horas pra vocês poderem entrar na plataforma pra obter esse certificado lembrando que tem uma avaliação pra dizer se vocês gostaram da web pra depois obter esse certificado em caso de dúvidas vocês podem entrar em contato com a gente tá pelo suporte.teleeducação arroba gmail.com e lembrando que essa web palestra ela está sendo gravada e posteriormente vai ser transmitida no youtube e vocês podem assistir novamente e compartilhar pra outras pessoas e Sandra e todos os participantes desejo a todos uma ótima tarde e que você venha mais vezes Sandra é aqui conosco e agradeço também a área técnica que está presente com Sandra e as duas pessoas tá muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima